Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 7 de fevereiro. Em 1934, nasce King Curtis, do The Coasters. Em 1956, nasce Mark St. John, do Kiss. Em 1975, nasce Wes Burland, do Limp Bizkit. Em 1959, é realizado o funeral de Buddy Holly, na Igreja Tabernáculo Batista. Em 1966, começa a circular a Crow Daddy, primeira revista de rock dos Estados Unidos. Em 1979, Stephen Stills completa a gravação do primeiro álbum de rock digital. E em 1980, o Pink Floyd estreia a turnê do The Wall, em Los Angeles. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho